Castanhari, jump on it! Jump on it! Castanhari, jump on it! Castanhari, jump on it! Jump on it! Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para o quadro que vocês gostam tanto, que é o Imitando Youtubers. E dessa vez eu trouxe aqui... Opa! Oh! Nossa, eu achei que eu estava sozinho! Não! Cheguei! Tudo bom? Ótimo! E outro amigo que eu quero trazer aqui já faz muito tempo no meu canal que eu acho sensacional é Mauro na casa! Yakult. Dizem as lendas que beber mais de dois potinhos de uma vez faz mal, mas você já alguma vez se perguntou da onde vem essas lendas urbanas? Recentemente, na região da Guatemala foram encontradas pinturas cupestres que confirmam a lenda de que tomar mais de dois Yakultis causa dor de barriga e mal-estar. Galera, de começar o vídeo eu queria falar que eu realizei um sonho e eu queria compartilhar com vocês e eu gravei com o mito Sérgio Malandro! Ae! Eu gravei um comercial com o Sérgio Malandro, uma campanha aí da porta dos desesperados com Black Friday e Zoom e tá muito legal vou deixar o link aqui na descrição E aí Esse vídeo faz parte da campanha do Zoom, que eu acredito que todo mundo aqui conhece Zoom, que é uma ferramenta pra todo mundo usar para pesquisar preços, principalmente na Black Friday, que é um dia da hora, onde tipo, sai oferta até do bueiro, um monte de sites que não dá pra saber se o site é verdadeiro, se o site não é verdadeiro então o que você vai se usar? O Zoom e tipo, traz a parada organizadinho pra você, as melhores ofertas, os sites que são confiáveis, tem um monte de ferramenta daora, eu uso desde o ano passado quando eu precisei comprar um celular, será que o site é bom? Será que o site não é bom? Eu não sei aí eu peguei a ferramenta do Zoom, inclusive eu não vou usar pelo celular, que tem o aplicativo do Zoom pelo celular, então fica a dica pra você que tem medo aí de comprar né, pela internet utilize o Zoom, que aí é uma ferramenta homologada, é muito bom, recomendo tá? Então senda em longas com essas companhias maravilhosas, vamos para o nosso Imitando Youtubers 3 espero que vocês gostem Batalha contra o mundo Batalha com o Mussoumano Versus tudo Fight Mano essa casa tá ficando toda torta Pensei que era arém, mas arém não tem nem porta, os camelos aqui nem passa, já ficaram tudo crazy, tudo revolucionário, no deserto usando Waze Ah não filho, esse negócio de batalha de novo não vou parar isso daí e sai pra comer porque eu não fiz comida, acho que eu não sou esse escrava não tá? Mãe não fez almoço, tá tirando comigo se convidou pra essa batalha porque tá querendo inscrito De novo querendo batalhar com o ó ó, vai falar com o seu pai, amor ó, dá um jeito nesse menino Ô filho, já falei pra você não batalhar com a sua mãe Não vou gastar minhas palavras porque você tá tirando, olha quem tá chegando é a gangue Mussoumano vai pro seu pai vai Mulçomano vs. Espectador Mulçomano vs. Cacaticeira Mulçomano, faz uma batalha comigo Mulçomano, faz uma batalha comigo Mulçomano vs. Mulçomano Ai, caralho, eu até me assustei Olha essa sua cara, não sei como não rachei Você vai ter coragem de vir batalhar comigo Você não vale nada, manda embora um amigo Não passa de um moleque que tá querendo ser homem Coitado do metaleiro, tá até passando fome Não! Não é coleto, não é coleto Todo ano, mais de 150 milhões Mil metaleiros ficam desempregados Juntos a essa luta Se inscreva também Parece que a crise econômica tá atacando forte lá na Europa Realmente Eu não sei se vocês vão Parou, parou, parou Gente, essa luz não tá legal Tá bacana a cor de vocês Tá sem reflexo Vai ficar meio ruim, né? Essa é a ideia Vamos lá, gente, de novo ação Então, parece que eles investiram mais de 3 trilhões em rodovias novas Parou, parou, parou Gente, o assunto tá muito sério O assunto não tá legal Uma coisa mais idiota, mais boba Tá muito portos fundos Mais uma vez, gente Vai, ação! Cu Parou, 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 gente É... Eu não sei se cenário tá assim em uma direção bonita Vamos mudar? De novo, vai! Parou, 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 gente O cenário tem que ficar mais pobre, tá? Assim, em profundidade Vamos mudar? De novo, gente Então, parece Que eles estão agotando lá Vai chover, tá quente, mas vai chover hoje Vai chover, só tá preto, né? Parou, 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 gente Júlio, você é um cara que, assim, é bom pra câmera Tá Vai pro porta do som, vocês vão trocar uma água Troca, vai, vai pro porta Dá uma água, uma só Boa sorte, boa sorte Vem! Ação, vamos lá Ahn... Eu... Parou, parou, parou Esse tapa, esses gestos Tá legal, tá engraçado Então, não vai funcionar pra parafernália Faz o seguinte, coloca um terninho vermelho Vamos fazer a Dilma, gente? Vem cá Traz a Dilma, por favor Puta meu Eu tenho que gravar Minecraft Preferia estar jogando o jogo do Batman Que é muito melhor Mas Minecraft Mas Minecraft dá mais dinheiro Vamos gravar Minecraft Eu tô suando aqui Eu tô suando Tá muito calor Deixa eu limpar Deixa eu limpar meu suor Tá muito calor Tá muito calor Vamos começar mais um gameplay de Minecraft Aaaaaaala Galera Aqui que fala eu Fazer Evil Tentic Craft Do Extreme Craft Traz pra vocês Mais um gameplay de Comentado E hoje eu tô aqui com os meus amigos Julio E Castanhari Craft E primeiro, galerinha Eu queria pedir Desculpinhas Pra vocês Porque eu estou Mais de 30 segundos Sem postar vídeo Vocês devem estar com saudades Mas Fiquem tranquilos Que A agenda vai ter Mais 84 vídeos Pra vocês Tá bom? Vem cá Fala Olha só A menina mandou mensagem Querendo dar pra nós Fazer um assurum Julio Julio Fala Eu tô jogando Na moral Você vai deixar de comer Essa mina Olha essa mina É Eu Eu prefiro jogar Dá licença Então vai no seu cu Você vai deixar de comer Uma gata dessa Pra ficar fazendo Suas paradas aí De Minecraft Julio Pelo amor de Deus Julio Eu quero jogar Meu Minecraft Sai com essa mulher Deixa eu jogar Eu vou jogar Eu vou jogar Minecraft Desculpa Desculpa E esse foi Imitando Youtubers 3 Vocês Vão Vamos Regaçar O gostei Aqui Né Julio Exatamente Todo mundo Vamos deixar O like Record de like Aqui no canal Do Castanhari Se inscreve no canal Do meu amigo Julio Cosselo Canal Canário E no canal Do meu querido amigo Aqui também Mauro na cara Também está aqui Na descrição Se inscreva aqui No canal Nostalgia Também É um puta incentivo Que vocês dão Pra gente se inscrever No meu canal É só clicar Nesse botãozinho Aqui Me seguir Em todas as redes sociais Vamos ficando por aqui Obrigado Nose Gang É nóis Ho 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 Ho